Festa é festa Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa para a menina e para o borracho Com as mãos na cintura vai acima e vai abaixo Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa e para a malta alegrar Bate bem os pés para a poeira levantar Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa e o povo vai aguentar Por isso bem alto vamos todos gritar Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa e nada mais há a dizer Por isso de seguida tudo vamos fazer Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa e nos alegra o coração Festa é festa e nada mais há a dizer Por isso de seguida tudo vamos fazer Festa é festa, diz o povo com razão Festa é festa, diz o povo com razão